Olá, crianças! Olá, você que tá aí em casa! Eu sou Erika Montenegro, contadora de histórias, e eu trouxe hoje uma história muito interessante que tá escrita num folheto de cordel. Esse aqui, ó, A Boneca e as Três Princesas. Eu gosto muito de contar a história que tá por trás da história. Eu tenho uma filha, tenho duas sobrinhas, e a minha mãe, a avó delas, pra mim é uma verdadeira rainha. E essa história eu escrevi porque, lá na minha infância, eu tive uma boneca que eu adorava brincar com ela, mas que num belo dia, quando eu mais podia brincar, quebrada ela estava, e eu fiquei completamente decepcionada. Aí eu transformei essa história numa ficção, né? E usei os versos de cordel pra deixá-la mais bonita. Enfim, vou contar pra vocês agora, espero que vocês gostem. É o seguinte, num reino muito distante, num castelo muito arrumado, vivia uma grande rainha, que gostava de tudo muito organizado. Seus filhos haviam crescido, foram morar em outro lugar, mas a rainha era sempre visitada por suas netas e os amiguinhos que tinham por lá. As meninas chegavam cedo, brincavam bem à vontade, e a rainha adorava aquilo, porque, na verdade, não gostava de ficar sozinha, queria estar sempre acompanhada. E quando a meninada chegava, ela ficava muito admirada. As meninas brincavam de tudo que se pode imaginar, mas o lugar preferido delas era um quarto escondido lá no primeiro andar. Era um quarto que guardava os brinquedos de seus pais, brinquedos antigos, que há muito tempo já não se brincava mais. A rainha permitia que as meninas lá entrassem, brincavam de tudo que queriam, escolhiam, e por ali brincavam com o que pegassem. Acontece que tinha um brinquedo que era o preferido delas. Ah, esse brinquedo era o mais desfaltado. Uma pequena boneca, que por muito tempo tinha ficado escondida numa caixinha, porque era de uma das princesinhas que ali havia morado. A rainha, por sua vez, tinha bastante cuidado, porque achava que aquela boneca precisava também ficar num lugar seguro, onde pudesse ser brincada, ser cuidada pelas crianças, não tinha problema. O problema era se elas começassem a disputar. E a rainha sabia. Ah, isso todo mundo via. As meninas, por causa das bonecas, viviam a brigar. Até que um dia, uma delas começou a chorar. Chamou a atenção da rainha, que foi logo procurar saber o que era que tinha acontecido, o que estava aquela zoada. A rainha foi chegando e já viu quando estava aquela confusão toda. Inclusive, uma delas estava bem mal educada. E a rainha perguntou o que é que está acontecendo. Foi ela, dizia uma. Foi ela, a outra dizia. E a rainha, tenham calma. Não adianta valentia. As três meninas, então, se acalmaram e começaram a falar. Foi quando uma delas disse que a tal bendita, aquela boneca escondida, estava quebrada. Quebrada? A rainha logo perguntou. Sim, estava quebrada. E o que foi que aconteceu? Uma delas dizia, foi fulana. E as outras diziam, não fui eu. Foi você, não foi? E ficou aquela confusão. A rainha disse, venham caixas três agora, para a gente conversar e desmanchar essa confusão. A rainha chamou as meninas, subiram até o quarto, lá no primeiro andar, e de dentro do seu guarda-roupa. A rainha pegou uma caixinha pequenininha, com algo que fez as meninas ficar impressionadas com o que havia lá. A rainha pediu que elas se concentrassem e ali fechassem os olhos, que algo ia de se revelar. E entregou na mão das três, juntas, uma caixinha. Pediu que elas abrissem e ficassem a observar. As meninas assim fizeram. Abriram a palma da mão, a rainha botou a caixinha e pediu que elas tivessem atenção. Quando abriram a caixinha, lá dentro um espelho havia. Mas não era um espelho comum, era um espelho que revelava como que aquilo acontecia. Como assim, vovó? A senhora pode nos explicar? E a rainha disse, sim, sim, continuem a olhar. Enquanto as meninas olhavam para aquele espelho dentro da caixinha, uma cena se passou e mostrou o dia em que a boneca, alguém que estava ali, quebrou. As três se entreolharam e ficaram pensando quem teria sido, até que o espelho mostrou que era a rainha, que com a boneca na mão tinha caído. As meninas ficaram tristes e envergonhadas. A rainha olhou e ficou impressionada sobre como elas mesmas reconheceram que ali não adiantava brigar. É claro, precisavam pedir desculpas uma para a outra. E assim elas fizeram. Desculpa, desculpa, desculpa. Ah, a rainha ficou feliz, mas resolveu conversar. Explicou para as meninas que outras formas de resolver problemas há. Não precisa brigar, não precisa chateação, dizer coisa com a prima, com o colega, imagina então. Meninas, é melhor conversar e procurar direitinho saber o que é que houve, o que é que há. A rainha então convocou as meninas para naquela tarde fazer uma programação diferente. Convidaram outras crianças do castelo e o castelo ficou assim, cheinho de gente. Chamaram as meninas, a rainha mandou um lanche providenciar, brincaram à vontade a tarde inteirinha. Depois do lanche gostoso puderam provar. A partir daquele dia, as meninas entenderam que por causa de uma boneca que quebrada ali estava, a verdadeira amizade que existia entre elas quase, quase se acabava. Passado aquele dia, acabou-se a confusão. As meninas aprenderam como se resolvia a situação. A boneca e as três princesas estão aqui neste cordel que você um dia pode ler. E a rainha, até hoje, desse dia, nunca mais pôde esquecer. E assim, assim, a história deste folheto chega ao fim. Até mais!